Oi povo santo, e aí gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, aprove a Deus todas as coisas Desejo pra você que você tenha um dia lindo, maravilhoso, uma noite que Jesus te abençoe, te guarde Te cubra de bênçãos, virtude e graça Até você mesmo aí que não gosta de mim, não gosta do meu canal Eu te abençoo em nome de Jesus, porque foi assim que ele mandou a gente fazer Eu quero mostrar pra vocês aqui, gente A gente tem que rir, o negócio é sério, mas seria cômico se não fosse trágico Eu quero que vocês prestem atenção nesse pedacinho de vídeo aqui Que eu vou colocar nesse áudio E prestem atenção no que essa mulher vai falar aí, viu? E depois, logo a fala dela, eu vou estar trazendo aqui um versículo Porque vocês ficam aí na moita, né? Vá pregar a palavra, vá pregar a palavra, prega a palavra Então bora de palavra, né? Pra ver o que é que acontece aí Presta atenção aí nesse vídeo, presta atenção Nós somos líderes E a Bíblia diz que nós temos que ser misericordiosos Obreiro vai pregar e fala uma coisa fora Você vai lá e fala, foi bênção Mas pastor, eu vou mentir Mente Existe Existe umas mentirinhas que é pra glória de Deus Pastor Amara Existe umas mentirinhas que é pra glória de Deus Vocês observaram? Então Vou ler aqui um versículo Sempre eu tô aqui, né? Eu trago alguma coisa pra vocês, refutando E sempre eu tô trazendo a palavra O problema é que os incautos Que depois não quer que chame de incauto Que não lê Bíblia Aí não foca na palavra Mas foca nos seus líderes Seus ídolos, melhor dizendo E aí quando vê o título Misericórdia Já entra no tutano, né? Então eu vou ler aqui No livro de João Vamos lá pra palavra? Vamos? Pra ver o que é isso aí que ela falou No livro de João 8 44 Jesus diz assim, né? Aqui é o discurso de Jesus Sobre sua missão No capítulo 8 Versículo 44 Olha o que Jesus diz Você tem uma Bíblia aí Você que diz que a gente fala da vida dos outros Pegue a Bíblia Então grave aí Pegue uma caneta João 8 Capítulo 8 Versículo 44 Vós tende por pai ao diabo E queres satisfazer os desejos do vosso pai Vamos lá Ele foi homicida desde o princípio E não se firmou na verdade Porque não há verdade nele Vamos lá Quando ele profere mentira Fala do que ele é próprio Porque é mentiroso E é o pai De que? Da mentira Vem cá Aí quando você vê aqui Rosa de Saroncátia Desse canal aqui Hum? Chamar uma mulher dessa Ou alguém que diz uma coisa dessa De filha do diabo Aí vem os adeptos Né? Os seguidores Os idólatras E diz assim Irmã Não chame ela disso aí não Irmã Nós todos somos filhos de Deus Irmã Irmã Vigia Irmã Vá pregar Uma mulher faz um vídeo desse Dizendo que pode mentir Hein? Que tem mentirinha Que é pra glória de Deus Cai a por terra Satanás Viu? Porque quem falou foi o Senhor Jesus Que ele é homicida desde o princípio Hein? Ele nunca se firmou na verdade Ele é mentiroso E uma mulher se diz pastora Sobe no altar Pra dizer uma coisa dessa Que pode mentir O que é que uma mulher dessa tem pra ensinar E as crentaiada É... As crentaiada Tá lá tudo Que 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 Olha gente Eu vou ficar por aqui Esse vídeo é curtinho Viu? Fica com Deus Ficar na paz É um vídeo curtinho Que eu vou aqui gravar outro Viu? Porque o negócio tá estreito Vigia irmã Vigia irmão Você que segue esse povo mentiroso Dos infernos aí Que fica dizendo Que tá pedindo isso Pedindo aquilo Pra obra de Deus Irmão Presta atenção Irmão Não gosta do meu canal Assista a outros Assista a outros Assista a outros canais Que falam a verdade Não gosta da minha pessoa Você não é obrigado A gostar de mim Mas você se deparar Com um negócio desse E a pessoa ainda ri Hein? Que tem mentirinha Que é pra glória de Deus Ó diabo Tu tá repreendido Em nome do Senhor Jesus Hein? É por isso que Deus Tá tratando com esse povo aí É por isso que Deus Tá tratando com esse povo E muitos não tão aguentando O que é que ele tá fazendo E pode se preparar Você aí Você que tá me assistindo Que fica pedindo as coisas Dizendo Que é pra Jesus Que é pra fazer a obra de Deus Deus vai tratar com você Deus vai tratar com você Vou ficar por aqui gente Tchau Gostou? Se inscreva no canal Ative o sino Pra receber todas as notificações E compartilhe